MC Produça chegando na área aqui pra fazer você ficar feliz, muito feliz porque a sua alegria é muito importante para todos nós E aí galerinha, beleza? Mais um episódio aqui no ar Olha só, você cara, você aí, músico, cantor, compositor, você fica no seu mundinho aí todo desanimado Ah, poxa, ninguém me ajuda, ah, eu tô desanimado, eu quero parar com esse negócio de música e tudo mais Olha só, vou estimular uma ideia aqui com vocês, pensa aí num artista que você admira, um cantor, seja internacional ou nacional, né? Um artista famoso, uma dupla sertaneja, um cantor de funk, um cantor de forró, enfim Por que que essa pessoa é famosa? Por que que ela é famosa? Antes de mais nada, ela trabalhou em sua carreira, ela conduziu o seu projeto ali, inicial, fazia show, se apresentava, fazia música Hoje em dia temos compositores famosíssimos, tão famosos quanto artistas, cantores e assim por diante, né? Temos aí, temos compositores que fizeram tanto sucesso que se tornaram cantores também famosos, né? Só faziam composições anteriormente, mas se tornaram artistas famosos ali Deixa eu fechar esse negócio aqui O pessoal não para de mandar mensagem aqui, pera aí Mas veja só essa comparação aqui, por exemplo, nós temos aqui, nessa mão, um artista desconhecido, um compositor, um cantor, alguém, né? E nessa mão nós temos aqui um artista famoso, certo? Temos aqui, ó, artista desconhecido, artista famoso A diferença é que esse cara aqui, o artista desconhecido Ele simplesmente questionava as coisas, né? Ele fala, poxa, eu tô aqui, ah, ninguém me ajuda Sabe, aquele negócio de dó, de pena, né? É claro que todos nós enfrentamos situações difíceis, né? Mas todos eles, inclusive os artistas famosos, em seu início de carreira Tiveram um esforço muito grande, né? E outra coisa que nós precisamos entender é que atrás de todos os artistas Atrás daquele artista ali, tem uma produção gigantesca ali, ajudando Trabalhando em prol daquele artista, daquele projeto, daquela marca e assim por diante Você vai num show de uma banda famosa Aí você vê aquelas iluminações, aquele palco todo estruturado Aí aqueles fogos, efeitos especiais pra tudo que é lado ali Aqueles telões e luz piscando e a porra toda ali Você acha que o artista que foi lá e montou tudo ali? Ele que montou o palco, parafusou lá as estruturas? Ele tem uma equipe, pessoas por detrás que trabalham em prol daquela marca Porque o artista, assim como nós já mencionamos em diversos episódios Nada mais é do que uma marca, é uma empresa, ok? E aí, o que acontece? Você não pode ficar sozinho, você tem que ter Você precisa de pessoas atrás de você também, né? Atrás no sentido de impulsionar os seus negócios Alguém que administra contigo, né? Obviamente o nome principal é o seu Porque você é o cantor, você que é o compositor Você que é o artista, você que é o músico em questão Mas você precisa de pessoas que impulsionem o seu projeto também Pra isso existe uma produtora, uma gravadora Pra isso existe um produtor de música Esse é o meu trabalho, esse é o meu papel Se você se sente sozinho Você está pensando ou se envolvendo com pessoas erradas Não sei o que ocorre Mas a ideia seria você Se envolver com pessoas que vão estimular em você Desejo de produzir a sua carreira Desejo de continuar seguindo Em caminhar com seus projetos Entendeu? É porque o desânimo, embora seja natural Todos nós sentimos isso Todos nós passamos por momentos De desânimo Pois isso é algo da nossa carne Humana, do ser humano Mas você precisa de pessoas que vão acalentar Que vão estimular em você Um crescimento Eu resolvi fazer esse episódio Por um desabafo que eu recebi De uma pessoa, de um cantor Que estava desistindo de sua carreira Poxa, eu canto Mas eu estou desistindo da minha carreira Então, imediatamente Eu já quis conversar com ele Para tentar ajudá-lo E quis fazer esse episódio Também para compartilhar com vocês Essa ideia Você precisa de pessoas que ajudem você Se você tem uma música Sua música não vai nascer sozinha Aquele palco que está lá todo montadinho Não nasceu ali do nada Alguém foi lá e montou para o artista lá cantar Então você precisa de alguém Um produtor Alguém para fazer os arranjos Das suas músicas Uma ideia diferente Um ponto de vista diferente Ok? Esse é o vídeo de hoje Espero que seja de ajuda aí Tá ok? Que possa estimular em você desejos Bons sentimentos Para você continuar com os seus projetos Esse é o The Oliver Studio Tá? Eu me chamo Dafferson Contato-se na descrição do vídeo É só seguir a gente aí E ativar as notificações Para receber as próximas atualizações aí Beleza? Valeu galera Até os próximos vídeos aí Falou! Ok pessoal, beleza? Sou ele, o compositor Tenho que me abençoar o Rafael Vamos apresentar a música para vocês No canal do The Oliver Valeu! Eu te digo, vai Leva seu medo por você E todas as coisas que sente ao me ver passar E sai Esta é a última vez Que eu repito pra você Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais